Oi galera, aqui é o Mauro Sancho e hoje para quem não me conhece, hoje eu estou aqui para fazer mais uma coisa para o nosso canal que é diverso, então tem bastante diversidade, só um palinho só, então tem vários tipos de coisa, sobre luta de braços, as prescrições, as pescas e tal, então hoje eu vou fazer uma mão, uma mão com formato para lutar luta de braço, formato, então vou mostrar para vocês passo a passo como fazer, quem quiser fazer assim, pode fazer, porque é difícil para comprar essa mão, aí eu vou fazer, deixa eu colocar o meu slide de fita, que é duro ficar velho, fica velho não, aí, olha, eu pego uma madeira, um pau qualquer, eu achei um pau na rua lá, né, está até queimado e tal, aí eu pego assim uma madeira qualquer e vou fazendo, entende? Pode ser podre, né, tem que ser uma madeira assim, mais firme, então galera, esse pau está podre, é no meio, então eu vou fazer com esse daqui, vamos ver se esse daqui está melhor, né? Aí galera, ó, então nós vamos fazer... Vamos fazer essa volta aqui, né, essa volta aqui, ó. Música 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 Então, vou cortar ela para começar a andar finalmente, né? Aí, galera, ó, mãozinha. Artesanato, eles nunca são iguais, né? Olha lá, não sai perfeito, sabe? Por isso que é o legal do artesanato. Então, agora eu dou um acabamento e, né, para ficar o mais parecido possível, né? Olha lá. E não terminei ainda, né? Então, ó, as duas mãozinhas. Papai! Sorte que tem tudo isso, né, ó. Primeiro era tudo na mão, na lixinha, né? Agora tem, né, ó, na lixadeira, né? Agora está tudo mais fácil para fazer escultura, né? Olha aí a mãozinha, né? A outra aqui, ó. Agora falta, ó, colocar essa cordinha aqui, né? Aí já fica quase pronta aí a mãozinha. Valeu? Já nós vamos. Aí, galera, aqui eu fulei, ó. Tá vendo, ó? Nós furamos, né, para colocar a cordinha para poder fazer o puxo. Valeu? Então, agora eu vou colocar a cordinha. Tá lá. E aí, galera, passei a guardinha. Já levou. Agora tem que colocar a plantinha lá. Aí então, galera, eu vou dar o, finalmente, aí. Vou mostrar para vocês. Tá vendo, ó? É uma lixa que ela não tem, ela já está pingastada, sabe? Então, tem uns que pega maçarico e queima com maçarico, né? Fica bonito, né? Queimado com maçarico. Eu gosto de queimar com a lixadeira, sabe? Então, vou dar uma queimada. Já estou andando aí na nossa queimada. Aí, galera, eu tinha uma, uma ajeitada, né? Uma queimada. Olha só que mãozinha para você ver, ó. Olha lá para você ver, ó. Né? Tem bem o detalhe, né, não? Então, ó, ficou chique mesmo. Aí, tá vendo aqui, ó? Eu queimei aqui, né? A gente queima. Então, galera, ó, a gente sende a velhinha aqui, ó. Né? Criança não pode fazer isso, viu? Queima aqui, ó, para ela não se soltar, porque é corda, né? Então, se for um cinto e tal, aqueles parecidos com cinto, né? Aquelas fitas. Aí, costurado só, é bom também queimar pontinha, sabe? Sempre é bom queimar pontinha, né? Eu gosto de queimar pontinha. Aí, ela, ela fica bem unida. Porque na fazenda, a gente já queimava as pontinhas, já, né? Ó, aí vocês pegam o prego, é, 15 por 21. Vê se ele não vara, né? Vê se ele não vara aqui, ó. Aí, você vem na, na direção, na direção do, da corda. Pra segurar, entendeu? Ó lá, ela vai segurar a corda aqui. Vê se ele não fica aparecendo, ó. Sobe, beber, lisa, né? Ó, nossa! Pega aí uns... Uns quatro, cinco pregos, né? Coisa assim, quem quiser fazer, ó, tá passo a passo, né? Ó lá, ó. Coisa assim. Aí, no, finalmente aqui, uma... Um gomo de corrente, tá vendo? Um gominho de corrente, ó. Aí, você não precisa dobrar o ferro, nada. E, no finalmente aqui, pra ficar bom, que eu já fiz, né? Eu fiz com 25, tá? Aqui, ó, no finalmentinho aqui, ó. Tá? Ó lá, tá 25 aqui, ó. Ó lá, ó. 25, ó. Ó, né? É... Ó lá, dá 25, ó. Lá na, né? Bem no pé da... Do lado aqui, ó. Ó lá, 25. Aí, você pega... E vem... E corta ela. Vou cortar aqui, ó. E nóis vem de novo e queima. Queima pra ela não desatar. Ela... Ela é nylon, né? Então, ela... Passa um guspinho. Aí, dá pra... Colocar no meio. Aí, aí. Tá lá. Então, ficou... Ó, uma linha com cordonê. Uma linha com cordonê. Não vamos costurar. Olha lá, ó. Tá vendo, galera? Costurei bem. Mas costura bem mesmo, pacote. Aí. Costura bem e depois você queima, sabe? Você queima a pontinha pra ela não desatar. Acordou nele, desata. Ah! Pera aí. Olha lá, pia. Ó, ó. Pega da mãozinha. Essa, mano. Essa mãozinha. Ah, ó. Olha só. Vai, pá. Vai, pá. Vai. Pá. Ó. Vai, pá. De novo. Vai. Vai, pá. Pega. Vai. Pá. Ó. Vocês viram? Vou treinar pra luz de braço, hein? Fica boa, hein? Vai, pá, compa, então. Pode fazer pá, compa. Tchau. Vai, pá. Vai, pá. Viu só? Vai ficar boa, hein? Vai. Vai dar de joia assim. Dá de joia. Então, galera. Terminei. Pãozinha tá aqui, né? Ah. Aê, galera, ó. Ai, monso. Ai, beleza. Bernizadinho, ó. Tá aí. Tá vendo? É isso aí, galera, ó. Quem gostou, né? Dá um like lá, Manoelá. Inscreve no canal. Porque sempre a gente tá mostrando umas coisas diferentes aí, né? Que é bom pra todo mundo. É difícil quem, né? Ter essa mãozinha. Então, passo a passo é facinho de fazer. Então, quem gostou, inscreve no canal. Maurício é ruim. Dá um like, compartilha. Valeu. Tchau. 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 Tchau.